Era uma vez, era uma vez, uma jovem que queria muito ter um bebê, mas não conseguia. Então, ela foi procurar a curandeira da sua aldeia e pedir ajuda. A curandeira disse para a jovem que ela teria que fazer como as crianças faziam e como ela também fez uma vez, ir até o riacho, pegar o barro e moldar seu próprio bebê. Depois, colocá-lo num lugar bem bonito dentro da sua casa e esperar três dias para ele ficar pronto. Mas ela continuou dizendo que, depois disso, o bebê não poderia sair dali e também não poderia se molhar. A jovem esperançosa foi então pegar o barro, moldou o seu bebê, colocou dentro de um cesto e deixou dentro da sua casa. Esperou três dias e à noite, quando estava fora de casa, olhando o céu estrelado com seu marido, Ela escutou um barulho e quando eles entraram dentro de casa, o bebê estava lá e estava rindo e brincando. Eles agora eram pais e se encheram de alegria. O tempo foi passando e o bebê, o bebê foi crescendo. Um dia, um dia, um dia as crianças estavam ali brincando com ele, quando a jovem foi até o riacho lavar roupa. Só que começou a chover e ela voltou para casa correndo, apressando-se por causa da chuva. Mas quando ela chegou em casa, o que ela viu entristeceu muito. Por quê? Porque o bebê não existia mais. Ele estava lá fora com as crianças na chuva e acabou derretendo. As crianças estavam muito tristes com o que tinha acontecido. E a jovem também. E por ela ter ficado tão triste, as crianças da aldeia começaram a visitá-la todos os dias. Foi então que ela viu que ela poderia cuidar de todas aquelas crianças daquele lugar, como se fosse dela também. E se sentiu novamente mãe daquelas crianças. Essa história que eu contei é uma história de origem africana, da África do Sul. E se chama O Bebê de Barro. E é da etnia dos Bosquimanos Chum. Quem recontou essa história nesse livro aqui, que se chama Mulheres Valentes, Contos Ancestrais de Mulheres Valentes, foi a Suzana Ventura. Espero que tenham gostado dessa história. E essa história é em homenagem a todas as mulheres.